Isso aqui é uma cânula de intubação orotraquial. E aí, eu quero fazer a seguinte pergunta. O enfermeiro pode realizar intubação orotraquial? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bora para o vídeo? A motivação para gravar esse vídeo de hoje foi de uma questão que eu coloquei aqui na nossa comunidade do canal. Coloquei a seguinte pergunta. O enfermeiro pode realizar o procedimento de intubação orotraquial? E as alternativas de resposta eram sim, não ou somente em casos de emergência. E aí, eu achei muito bacana que muita gente participou, apenas voltando nas alternativas, como também muitas pessoas participaram realizando os seus comentários. Antes de eu trazer essa argumentação para vocês aqui, e uma resposta que envolve ciência, envolve a parte técnica, envolve a parte legislativa, a parte da nossa lei, eu quero que você deixe o seu comentário aqui. E aí, o enfermeiro pode realizar intubação orotraquial? Deixe o seu comentário. Para responder essa questão, utilizei uma resposta baseada na nossa lei. Quem rege a lei do exercício profissional é o Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com os seus conselhos regionais. E agora, vamos aqui para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês um parecer do Corém de São Paulo do ano de 2021. Bora lá? Bom, como eu disse, eu busquei respaldo no Corém, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Encontrei um parecer 020 do ano de 2021. Então, é um parecer bastante recente. Eu não encontrei nenhuma outra informação mais atualizada, mas vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Inclusive, sobre outras legislações, outros direcionamentos, de protocolos, enfim. Vamos lá. Esse parecer aqui diz o seguinte, né? Restrição, a emenda é, ó. Restrição legal do procedimento de intubação endotraquial pelo enfermeiro. Então, é uma restrição legal. Então, do fato, aqui enviaram um questionamento sobre a possibilidade de intubação endotraquial por enfermeiro nas diversas situações clínicas emergenciais. E aí, esse parecer, ele traz aqui a fundamentação e a análise. É bastante interessante você ler na íntegra, que ele vai falar sobre insuficiência respiratória, sobre parada cardiorrespiratória. E aí, a gente entende um pouco relacionado a cada situação de emergência, certo? Inclusive, aqui cita a American Heart Association, né? O último protocolo de 2020. E aí, vamos lá. Uma parte muito interessante é relacionada à Lei 12.842, de 2013, que fala sobre o ato médico. E aí, diz o seguinte, no artigo 4º, são atividades privativas do médico. Por exemplo, no inciso 4º, está aqui, intubação traqueal. Porém, lá no parágrafo 5º, no parágrafo 5º, diz o seguinte, Ou seja, essa atribuição, de acordo com a Lei 12.842, lá de 2013, acaba aí excluindo de ser uma atividade privativa do médico, se o paciente estiver sob risco iminente de morte. E aí, a nossa lei do exercício profissional, a Lei 7.498, de 86, lá no artigo 11, diz, O enfermeiro exerce todas as atividades da enfermagem cabendo-lhe, privativamente. Eu vou dizer o que está em negrito aqui, tá? Então, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte, na verdade. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade em tomar decisões imediatas. Então, isso é privativo do enfermeiro. É privativo do enfermeiro... Agora, agora já, a resolução 641, de 2020, do COFEM. Foi um outro documento anexado a esse parecer. Então, a resolução 641, de 2020. É privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a utilização dos dispositivos extraglóticos, extraglóticos, para acesso à via aérea, exclusivamente, em situação de iminente risco de morte. Compete ao enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a averiguação quanto ao correto posicionamento e as técnicas de manutenção das pressões internas dos manguitos e ou balonetes, dos DEGs, que é o dispositivo extraglótico, e tubos traqueais, que é a cânula orotraqueal. A instilação de líquidos, então, instilar líquido nessas cânulas, e o esvaziamento controlado conforme protocolo institucional. Bom, ainda relacionado aqui a essa resolução do COFEM, lá no artigo 5º, diz aqui, ó, o enfermeiro deve estar devidamente capacitado por meio de curso presencial com conteúdo que inclua teoria e prática simulada. Então, essa resolução trata do procedimento realizado pelo enfermeiro para a passagem do dispositivo extraglótico e não de cânula de intubação orotraqueal. No artigo 7, ó, para o pleno exercício dos procedimentos normatizados nesta resolução, deverão ser estabelecidos protocolos e respectivas capacitações, assim como materiais e equipamentos destinados a melhores práticas e segurança dos pacientes e equipes. E aí, o COFEM adota aqui a seguinte conclusão relacionada à intubação orotraqueal. Conforme descrito, a intubação endotraqueal, tá, orotraqueal ou endotraqueal, está prevista como procedimento médico, cabendo ao enfermeiro, cabendo ao enfermeiro a utilização dos dispositivos extraglóticos, conforme disponibilidade da instituição ou uso dos dispositivos bolsa-válvula-máscara, em situações de insuficiência respiratória ou mesmo parada cardiorrespiratória. Ou seja, o que a nossa legislação nos permite é a utilização dos dispositivos extraglóticos, ou seja, a máscara laríngea, desde que o enfermeiro também seja treinado e habilitado para a passagem desse dispositivo. Então, esse parecer do COFEM, ele restringe o procedimento de intubação endotraqueal pelo enfermeiro. Como vocês puderam observar, toda vez que tivermos uma dúvida relacionada a algo técnico, nós devemos consultar o nosso conselho, um dos papéis do nosso conselho regional de enfermagem, aí da sua cidade, é trazer para a gente respaldo diante dos procedimentos. Então, dentro da lei do exercício profissional, nós temos as atribuições privativas do enfermeiro. E também, quando nós pedimos, fazemos uma consulta ao nosso conselho, o nosso conselho emite um parecer. E isso é muito bacana, que direciona as nossas ações no dia a dia, no nosso trabalho, para que a gente não cometa imperícias. Então, a gente deve muito se atentar em relação ao tempo. Por quê? Porque as informações, elas estão sempre se atualizando. E aí, não adianta, por exemplo, em 2015, 2016, o enfermeiro podia fazer intubação em uma situação de emergência e na ausência do médico. Mas, mas, tudo se atualiza. Então, é importante que a gente esteja sempre atualizado e buscando essa informação. Ok? Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações! Tchau, 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 tchau.